O que eu gosto é o Jesse Peeper O Jesse O Jesse Os roteiros Os roteiros Biomas Não vai cair mesmo? Eu vou parar de filmar então É claro Vai de secar E ele para bem no topo da subida Olha Tá difícil Esse galho não tava aqui Ele colocaram só pra fazer a prova